Outro acidente, carro e poste na Higienópolis, na área central da cidade. Olha o strike, Diogão. Segundo informações, o acidente aconteceu na esquina da Avenida Higienópolis com a rua Goiás. O motorista deste veículo, um Ford Car, ele perdeu o controle, atingiu o poste. Soldados do corpo de bombeiros foram até o local, mas a vítima já tinha ali sido liberada. E aí o carro ficou assim, desse jeito, ali no poste aqui na Higienópolis com a Goiás. Chamou muita atenção a galera que passou por ali, viu aquela destruição toda. Tá aí, ó, queria saber o que era. Esse rolo aí, 7h27. Como que o cara conseguiu bater no poste ali?